Palavra do dia! Posta nas tuas redes e declara, Deus está comigo e com você também. Olha só, toma posse aí, coisa linda, Lucas 24. E o Senhor diz assim, tomou o pão, abençoou e partiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha que coisa linda! Eu sei, meu Jesus, tu estás comigo. Quando eu consegui me acalmar, eras tu ali comigo. Quando eu tive forças para lutar, eras tu ali comigo. Em todas as vitórias que eu tive, eras tu ali comigo. Até o amor próprio que hoje eu tenho, és tu me amando, Jesus. Fica comigo. Fica, Deus. Deus de vitórias, hoje e sempre. Amém.